A gente sai pelas ruas e a gente encontra, logicamente, os policiais trabalhando. Policial militar, tem policial civil e tem também as guardas municipais. E a gente percebe que muitas vezes, nós como público que andamos, eu ando, por exemplo, na região central de São Paulo e vejo na mesma rua uma viatura da polícia militar e outra viatura da polícia da guarda municipal. É bom que tenham duas viaturas, mas eu pergunto o seguinte, como é que, até onde vai, o que diz a lei? Nós pedimos aqui ao doutor Davi Estrangerino, que é advogado criminalista, conversar um pouco conosco. Doutor Davi, obrigado aqui por atender o jornal da Nova Brasil. Imagina, Herói, que é um prazer bater um papo com vocês. Doutor Davi, o que diz a lei? Afinal de contas, a guarda municipal tem ou não tem o poder de polícia? Pois é, Herói, se a gente for ao artigo 144 da Constituição Federal, a gente vai ver que uma série de órgãos policiais foram descritos como integrantes da segurança pública e lá no finalzinho do artigo tem um parágrafo dizendo que aos municípios é dada a possibilidade de instituir uma guarda, mas veja bem aqui, Herói, uma função bastante específica, a proteção do patrimônio, das instalações, portanto, uma guarda de caráter patrimonial. Posteriormente, houve a criação, por exemplo, do sistema unificado de segurança pública e diversos órgãos foram incluídos, incluindo as guardas metropolitanas, mas também órgãos do Ministério da Justiça, etc. Então, a questão que nós temos que separar aqui é, estar integrado a um sistema logístico, de cooperação, de atuação conjunta de segurança pública, não quer dizer que as guardas tenham os mesmos poderes, as mesmas atribuições das polícias ostensivas, ou seja, a polícia militar, ou daquelas que a gente chama de polícia judiciária, a polícia civil, a polícia federal. Doutor Avin, logicamente as pessoas andando pela rua, veem as viaturas e tal, acho que até a sensação de segurança melhora. Tem mais... Agora, uma rua que não tem nenhuma propriedade da prefeitura, esse trabalho pode ser feito? Não tem nada ali para ser protegido? Por exemplo, se for aqui no viaduto do Chá, aí tem lá a sede da prefeitura. Então, tem lá. Mas você pega, por exemplo, outros lugares que não tem? Por exemplo, Praça da Sé não tem. Mas tem uma base lá. Quer dizer, não confunde um pouco o cidadão? Pois é, confunde, Heródoto. E eu acho que, em parte, essa confusão foi mantida de propósito, né? Um pouco por esse componente político que você coloca, para o cidadão, tanto faz, se a pessoa que está ali de farda, PM, civil, ele quer ser protegido. Isso é absolutamente natural, né? O que o STJ recentemente decidiu é o seguinte. A Guarda Civil tem, sim, função de proteção patrimonial. Então, ela não pode fazer polícia ostensiva, né? Então, vamos pensar naquelas atuações da PM, de controle de manifestações públicas, aqueles cordões que eles fazem em grandes eventos, como jogam de futebol. A Guarda Civil não tem capacidade investigativa, como é o caso da Polícia Civil, então, de fazer inquérito, etc. Mas, ela pode fazer, então, busca pessoal, ou seja, parar uma pessoa e ver o que ela leva consigo, desde que num contexto de atividade típica da Guarda Civil. Então, por exemplo, o sujeito está lá, o guarda está numa escola ou num hospital público, e entra uma pessoa em atitude suspeita, com alguma coisa que parece uma arma, imaginemos. Aí, ele pode fazer uma busca pessoal. Agora, você me coloca esse exemplo. O sujeito está ali, a guarda está ali numa rua que não tem nenhum patrimônio público a ser protegido. Em tese, então, ele não poderia estar fazendo isso, porque isso escapa da atribuição definida pelo STJ. E se, nesse contexto, ele vira alguém em atitude suspeita, ele não pode parar essa pessoa e fazer uma abordagem. Mas, uma última observação aqui é importante, Heródoto. Se um guarda civil presenciar um crime acontecendo, uma situação de flagrante, aí é claro que ele pode e deve atuar. Mas, isso também não gera nenhuma surpresa, Heródoto, porque, pela lei, eu, você, qualquer um do povo, poderíamos interceder numa situação de flagrante. Agora, doutor Davi, para que isso ficasse mais claro, seria necessário mudar a legislação e dar à Guarda Municipal também o poder de polícia? Teria que estar estabelecido na Constituição do país? O ideal seria na Constituição, Heródoto, mas, recentemente, o Supremo deu uma decisão dizendo que eles integram o sistema de segurança pública. Então, aparentemente, o acordo não foi publicado, mas, aparentemente, o que o Supremo fez foi, de alguma forma, incluí-los lá no rol do 144. Agora, então, precisamos de lei, sim, Heródoto, porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, nessa decisão que eu comentei, eles levantam alguns pontos para nós termos cuidado nesse poder de polícia. Um tem a ver com lei mesmo, como você disse. A polícia militar, por exemplo, ela responde aos governadores, elas têm o Ministério Público como um órgão de controle externo, e a sua atividade é bastante regulamentada, com sanções disciplinares, etc., etc. A Guarda Civil não tem esse desenho todo. Ela não tem um órgão externo de controle, ela não tem todo esse parâmetro de atuação, e aí, Heródoto, o que o brasileiro, a brasileira tem que se perguntar é o seguinte, a Guarda Civil responde à prefeita ou prefeito. Será que convém, até pelos eventos recentes que nós tivemos no Brasil, que nós tenhamos mais de 5 mil guardas municipais respondendo às prefeitas e aos prefeitos? Em havendo uma colidência de comando de segurança entre a Guarda Civil, entre uma Guarda Civil qualquer, e uma polícia militar, ou a Polícia Federal, quem é que vai dirimir esse conflito? Quem é que tem a autoridade? Então, mais polícia pode significar mais segurança, mas também pode significar mais conflito. Então, realmente, precisaríamos de um desenho coordenado, legislado, porque no final do dia, quem vai sofrer com abusos e desvios é o povo, Heródoto, como sempre. E é, quem, também, em última análise, paga o salário tanto de um quanto de outro. Perfeitamente, exatamente. Então, eu não sou... Não é nem tanto uma questão de ser contra ou a favor. Acho que, como você bem traz aqui, é uma questão de desenho. Polícia tem um poder enorme. A polícia tem o poder de mexer no seu corpo, numa busca pessoal, de entrar na sua casa se ele achar que tem um crime acontecendo, de apreender bens. Então, a polícia tem muito poder. E, numa democracia, num Estado Democrático de Direito, todo poder precisa ser muito bem administrado, regulado, porque os poderosos não se preocupam muito com esses desvios. Mas o povo, o cidadão comum, sobretudo num país marcado pelo racismo, pela exclusão social como o nosso, sofre na pele os abusos e os desvios. Então, pelo menos um marco regulatório claro é preciso. Perfeito. Doutor Davi, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil e explicar de uma forma clara, bastante precisa, para as pessoas formarem também a sua própria opinião a respeito desse tema aqui. Muito grato. Eu te agradeço, senhor Alta. Um bom dia, bom trabalho a todos. Doutor Davi Tarantino, advogado criminalista. Vem aí, qual é a sua opinião a respeito? Obrigado. Obrigado. Obrigado.